A Vila de Castro, onde o Senhor apareceu, onde do Afonso Henrique, sua batalha venceu. Nos campos de Castro Verde, houve uma grande batalha, onde do Afonso Henrique ganhou a sua medalha. Ganhou a sua medalha, sem abrigo de parede. Deu a luz a Portugal, nos campos de Castro Verde. Não tem mais nada no mundo, senão uma sepultura. Para sepultar meus olhos, que nasceram sem ventura. Nos campos de Castro Verde, houve uma grande batalha. Onde do Afonso Henrique ganhou a sua medalha. Ganhou a sua medalha, sem abrigo de parede. Deu a luz a Portugal, nos campos de Castro Verde.